Música É isso mesmo, olha aí família, vai começar a segunda batalha da primeira fase Esse é o Mano A.J. versus o Mano Tartes O Tartes vai começar, mas só vai começar quando o general tiver com a mão pra cima Como assim ó, homenagem a Kira Toriyama, grande peixeiro Fazer uma bem que dá, mas vamos mandar uma vibe Beijo, tia Yara Vem, vem Vem assim ó, vem, vem Só me chamar de parceiro, então já roubei com você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí tia racista, não quero teu celular, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai machar? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rá, vai doer ele e não me incenta Seu já fete é sua pergunta da promessa O meu ataque é bom porque ele te arremessa Seu whatsapp eu não vi te dar conversa Pouca, eu só vim aqui pra te atacar Trouxa, é o que você vai se tornar Roxa, a tua cara vai ficar Porque por causa de ideia não tem como argumentar Tá ligado? A chota faz um free Acho da hora quando começa a sorrir Então você vende porque tu é o rosto Você é o amor, eu sou o ódio, o oposto Ódio não, você é um velho e arrombado Que no meio de rimar e fica revoltado É, hoje vai sair com a cara roxa Tá me ameaçando com essa cara de trouxa É, hoje vai marcado Fica me roucar pro meu lado Hoje eu vou ter que cancelar seu VBF Mó satisfação, ó Paçoca com dois S Oi, irmão, aqui nessa que eu vou Paçoca, sustenta quem tá no metrô É, vem, porque é o que tu é Vim se rastejando de baixo do meu pé De baixo do teu pé no céu tô na sua frente Se for olhar e rir, mas você nem é deficiente Você bate no pé, eu tô acima do nível Você tá falando muito pra comenda irreversível Não, 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 resposta clichê Tu tá com medo que o gordinho vai te bater Não tem costura, ele quer ficar de gosta Eu também, até que se enterra a porta Que cara louca, só louco de arxismo Ei, guardão, você tá desesperado? Para de gritar, o lanche ali do lado Olha, irmão, olha a minha barriga Eu sou preto igual o emicida Eu sou gordo, eu quero uma colita É que eu tenho fome de tentar mudar de vida Mãe, vamos assim, para o preto, o pequeno Vamos, vamos, vamos Caralho Vem, me mantém Para mudar de vida, as pessoas têm que acordar Levantar da sua cama, não é pena sonhar Para mudar de vida, não é fala Se se ilude, eu mudo de vida Não dá fala na atitude W, não precisa Chegou de percoedo, tacaram gasolina, caralho Cê é louco, vamos para a votação Barulho para um só é com vontade Barulho para as imãs de táxi Diferentemente, barulho para as imãs de AJ AJ com a zero, mais nada está perdido Porque tudo que vai Eu vou levantar-se na batalha da leste Vem com mais, caralho São 12 anos, pô Chegando pro alta, é, meus amigos? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Porque a gente disciplina e vai brindar embaixo como começa a fazer uma rima Eu já comecei dentro do underground Perdendo o roubado e não chorando o pullout Sabe por que eu grito? Por que eu faço free É que o criado do mundo virou cria em MC Direto, você pede, tô pra trocar Eu faço rap pra argumentar Ele tá bebendo, já repara, é o meu pai Um homem bêbado, mas o fundo é mole de cara Não, um homem bêbado tá aqui Se for o seu pai, é o AJMC Então cê tá ficando aqui na quebrada Meu filha é o caralho, cê não trai mano nada Não, não, mas eu sou do que? Ai, parceiro, eu sou do que? Tu não é meu pai, porque tu não é preto Ele tá de pressão e ele tá na rua Tu é diferente, deve rima e postura Ele falou que eu sou pai Então hoje a sua casa cai Eu sou o seu pai, cê não tem uma rima expressa Tô voltando pra sua casa quando cê ganhar uma letra Paralela Pra ser teu filho eu tenho que ganhar batalha Agora eu entendo porque ser humano tem falha Eu não quero fiasco Eu sou filho de uma solteira, não aceito ser padrasto Ai, ok, agora ele tava gritando Agora parou, viu que ele tava apoiando Ai, maluco, olha só que coisa louca Volta semana que vem, tô decorada Foi ruim, traz outra Ué, por que tu tá gritando? Ai, 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 tu tá se complotando Eu, eu duvido, eu que sou carêncio O jovem negro te mata no silêncio A voz do povo é a voz de Deus Levanta a mão pro outro, é terceiro Ravina, essa porra Quem começa? Quem começa? Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro É terceiro, se expedi o mais tema Ae, ai, 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 ai Eu quero ver Gerardera, gerardera, gerardera Gerardera, gerardera, gerardera Assim, ó Me rodou pela quebrada Nós voltamos pra acelerar Vamos lá Ha, 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 ha Me rodou pela quebrada Nós voltamos pra acelerar Gol, gol, gol Ha, 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 ha Bo, gol, gol E aí, e aí A gente grifou Você também grifou Bagulho é pelo sonho Eu não tô de caô Você não é meu pai Porque meu pai me abandonou Então fui na terreira E meu pai virou John Paul É nessa que eu faço Porque eu faço improviso Da hora Os mano Que rimam com sorriso E hoje eu te mato Que o pai tá fluido Eu nasci chorando Com a minha rima sorrindo Com a minha rima sorrindo Você rima reclamando Você morreu chorando E vai morrer falando Você nasceu chorando Mas já é estudiante E vai morrer Ovinho, careca e sem dente Então fala boca Que eu tenho mais rima Não foi você que falou De pontura e se te pira Aí tem maldade Sabe por que eu não sou seu pai? Porque filho meu Sabe de onde beijo Sabe muito meu demais Não! Quando o pai fala isso Quando gosta e bota a fupa No serviço Tu é tipo meu pai Só que não é bacana Três minutos na cama Ou dois minutos de fama Três minutos de cama Pra mim não sou suficiente Vinte anos de história Pra mim me fazer presente E hoje você morre Porque esse é seu corre Você entende Dez anos não conto com sorte Eu também não souco A rima bofota Porque o meu rap Quer dar casa de aposta Nessa você perdeu Porque eu tô favelado A brisa do Fred Kruger Que eu tô três dias virado A brisa do Fred Kruger Que ele não é meu inimigo Se quer matar os outros Ele vai debater comigo A brisa do Fred Kruger Que não é eficiente Que desse MC Eu tô um pesadelo na frente Iê, iê, iê Barulho pro terceiro Onde? Muito gol Mas só o MC Vai passar de fase Mesmo esquema Vocês escutaram as imãs Até o final Vocês que vão decidir Certo? Não se abstem O voto faz muita diferença Quem começou foi o táxi Barulho pra um só Com vontade Barulho para as imãs De táxi Com vontade Diferentemente Barulho para as imãs De AJ Abraço do Rio Da AJ Para a próxima fase Muito barulho Para a tarde Aí família Satisfação Todo mundo Tá ligado? Nós tem que saber Agradecer pelas oportunidades Valeu quem tá aqui Valeu quem soma E nós é a prova viva Aqui no Rio Grande do Sul Tem pavelado Tá ligado? Valeu todo mundo Que tá aí Barulho pra nós Cara Esse é o Rio Grande do Sul